Olá, pessoal. Que prazer estar aqui a falar da parceria do Clube de Engenharia com o CREA do Rio de Janeiro. É como falar de uma família harmoniosa e respeitosa que convive há 88 anos. Ambas, defendendo os interesses maiores da engenharia brasileira, em seu papel na garantia do desenvolvimento com democracia e soberania do Brasil. A expressiva bancada de engenheiros do Clube no CREA tem, desde então, contribuído para seu permanente aperfeiçoamento e ações necessárias ao cumprimento de suas missões. Ao mesmo tempo, o CREA tem participado ativamente de importantes ações e manifestações políticas do Clube, sempre defendendo os interesses dos engenheiros e suas empresas. Temos certeza que mais 88 anos virão com essa parceria. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto